Palco tá pronto, a massa chegou O verde e amarelo invade meu coração O manto vestido, chuteira amarrada O juiz apitou e a galera vibrou No ataque, na defesa Que golaço de cabeça É pura pressão, ataque mortal O craque descendo pro passe final Uma pintura de gol, alegria geral Meu auro e verde da capital Vai Cuiabá, bate logo pro gol Levanta a massa da arena agora Escanteio cobrado, vai pra cima dourado Faz dois, um gol, essa galera te adora Vai Cuiabá, bate logo pro gol Levanta a massa da arena agora Escanteio cobrado, vai pra cima dourado Faz mais um gol, essa galera te adora Vai Cuiabá, bate logo pro gol Levanta a massa da arena agora Dia 12 de dezembro de 2001 O chute fundou Ó meu auro e verde, ó meu auro e verde Vai pra cima dourado, vai pra cima dourado Vai pra cima dourado Faz mais um gol, essa galera te adora Ó, dourado, óh, dourado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh